Música Fica reto na cabeça Marina Fica reto Marina Taca sem macaco Calma, calma Sem briga, sem briga Podem ficar na cabeça da Marina brigando com a Marina Não, não vê Não Música Quatro e meia da manhã Oitavo dia Nós vamos pegar o rio Subir o rio acima Vamos até o rio Ariaú Vamos pegar o rio Negro Subir o rio Negro E vamos fazer canoagem no rio Ariaú Conhecer as ruínas do famoso hotel Ariaú Já coloquei em outro vídeo Navegar de noite na Amazônia Ver a floresta amanhecer Vamos lá Todo mundo convidado Embarca aí E vamos nessa Música Amanhecer no rio Foi uma das coisas mais incríveis que nós fizemos nessa viagem Esse é o quinto vídeo E nesse dia especificamente que nós fizemos essa gravação Nós não tínhamos muitas expectativas Mas acabou sendo um dos dias mais cheios E é onde que nós vimos as coisas mais incríveis Esse vídeo é feito com carinho Eu espero que vocês gostem Nos acompanhem Música Temos uma desistente ali Já tem uma hora de navegação Ela já... Meia hora do dia Deitou Sim Tomamos café né amor? Muito bom O café O pão com ovo maravilhoso Pão com ovo e banana e café quente Delicioso Pão com ovo e banana e café quente E aquele cara ali contando história pra gente E agora a gente tá... Amanheceu Yes! Agora a gente enxerga Ai caraca, é muito legal Música 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 Saindo do Rio Negro, entramos em um furo Este furo nos levaria até o Rio Ariaú Mas quando nos deparamos com as imagens E essa paisagem maravilhosa Nós entendemos que o nosso guia Queria nos mostrar realmente O significado da palavra natureza Música E foi nesse momento que eu entendi Uma das falas do Amir Klink Onde ele diz Que um homem precisa viajar por sua conta Não por meio de histórias, imagens, livros e televisões Ele precisa viajar por si Com os olhos e pés Para entender o que é seu Música 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 Chegamos Chegamos Uma vegetação que é parente do arroz Que é um arroz Que é um arroz selvagem, que eles chamam Música 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 Pelo que eu lembro Pelo que eu assisti cientificamente No filme É a casa da Anaconda Cientificamente falando Pelo filme Anaconda Aquele filme maravilhoso Ela comia as pessoas por aqui Ela comeu o macaquinho Olha ali O macaquinho estava ali Ela comeu ali Vou colocar no filme Vai aparecer aí para vocês Ela come Olha aí Olha o que acontece aqui Isso daí é produto Anaconda Ela foi ali e amarrou Para a gente parar Para ela olhar para a gente Vê se vale a pena ou não Ela já olhou assim Aquele grandão lá É muito grande Eu não consegui engolir Aquela menina lá é muito magrinha Aí sobrou a Mari e o Guia Ixi Paf Ele olhou assim não O Guia é pequeno Não vai dar muito lanche É aquela grandona mesmo Ai gente Agora tá Tá filmando? Aham Aqui não pico pico Aqui o negócio é o seguinte Esse ramo aqui Quebrei que eu dei na cabeça Numa sucuri Se não fosse eu hein Fabio Tá enganchado Tchau 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 aí a gente vai ver o que vai rolar, se a gente consegue trazer eles para dentro do barco, se eles conseguem pular aqui. Vai ser muito legal se acontecer isso. Vai tá. Cadê a minha banana? Então como é que faz, né? Agora sim, tá aqui ó, tem um aqui em cima, um macaquinho de lixeiro aqui ó, paramos embaixo dos gás da árvore, agora ferrou porque eu tô dentro, embaixo, oi amigo, oi, oi amigo, oi amigo, vem aqui, fui assaltado, eu fui assaltado, pegou tu, você não tá vendo e aí a senhora você não segura a banana direita. Olha, brigando! Ih, briga. Essa Marianne viu? Oh, que bonitinho você comem guinho, bananinha. Calma, 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 calma calma, 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 calma. Calma, calma, calma calma. Fixado tá? Segura a ferro, segura a ferro. Ô tio assaltante. É melhor você filmar sua manada. Ai, minha mão! Esse é meu dedo! Esse é meu dedo! Olha aqui atrás de mim aqui. Aqui, amigão! Chega! Olha aqui a da minha cara aqui, ó. Não foi. Pega a laranja, cara. Embaixo da marida. Até a próxima! Acabou a barriga. Também com as alfas. O que você gostou de tirar do tubo tudo? Será uma usemão. Um pouco mais rápido. O que você pode fazer? Um pouco mais rápido. Música Essas, chegamos às ruínas do Hotel Ariaú Música Isso é o que sobrou, é o que restou do maior hotel de selva que a Amazônia já viu Aqui vieram artistas, reis, presidentes, turistas do mundo todo Mas, sabe-se lá o motivo, faliu Música Chegamos na entrada do Hotel Ariaú Vamos nos hospedar Só que não né Olha o que sobrou do Hotel Ariaú Música 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 Música